O meu destaque final é o seguinte, cara, eu vou falar um pouquinho, vou me alongar um pouquinho aí, você me perdoa. Muita gente dizendo que esse jogo é o jogo mais importante da história do Fluminense. Eu acho mó barato isso e é muito legal que a gente pense assim. Eu não concordo, tá? Se você falar isso pro meu pai, que é um cara de 80 anos, que viu o Fluminense fazer coisas maravilhosas ao longo da história, você vai ver que ele vai ter dificuldade de entender pra porquê. Ah, mas no Rio São Paulo, da época dele, tinha um peso enorme. Quem viveu o Campeonato Carioca, por exemplo, de 95, cara, o que aconteceu naquele jogo foi uma coisa, um absurdo. A eletricidade da cidade não vai se repetir. Então, é muito difícil de você comparar épocas. A história do Fluminense é enorme. O Fluminense é maior do que a Copa Libertadores. Um dia a Taça Libertadores vai terminar, um dia vai vir um outro interesse comercial qualquer, uma outra configuração. E daqui a 100 anos, a Copa Libertadores vai ser um torneio que talvez as pessoas relembrem como importante. E o Fluminense vai seguir a sua vida vitoriosa, perdendo e ganhando. Vai continuar a sua história. O Fluminense é maior que a Libertadores. Mas, hoje em dia, nas últimas décadas, seguramente nas próximas, o peso da Libertadores é enorme e é, sem dúvida nenhuma, o campeonato mais desejado. E a gente tem que entender isso. Que, sim, será um dos jogos mais importantes da história, mais do que centenário, centenário a história do Fluminense. E aí, cara, é difícil de você não colocar uma porrada de coisa em perspectiva. E eu acho que o texto que eu vou escrever vai caminhar um pouco por aí, navegar um pouco por aí. Porque o que a gente está falando aqui, quando a gente se depara com um dia desse, quando a gente se depara com o nascimento de um filho, quando a gente se depara com a data do nosso casamento, ou do dia que você soube que você ficou muito doente, descobriram uma doença, ou que você se curou dessa doença, são dias muito marcantes na sua vida. E você projetando de futebol, uma final dessa magnitude, no Maracanã, contra o adversário da grandeza do Boca Juniors, é enorme para a torcida do Fluminense. E é difícil de você não lembrar algumas coisas. E não lembrar, e não se perguntar. Eu acho que a pergunta que a gente deve se fazer em algum momento, quando se aproxima, por que eu estou passando mal? Por que eu estou tenso? Por que isso, de alguma maneira, mexe com a minha vida e faz a minha semana completamente diferente? Que sensação é essa, amigos? Que sensação é essa? Cada um vai ter as suas respostas. Mas eu acho difícil de que as respostas todas não convirjam para algo que significa a sensação de pertencimento. Ser fluminense não é fácil. Nunca foi fácil. Não foi fácil para mim, não é fácil para as minhas filhas. Não é fácil para o Guilherme, filho do Dedé. Porque em qualquer canto da cidade do Rio de Janeiro, ou das cidades próximas, em qualquer canto desse país, você não vai ter mais tricolores do que flamenguistas, caínos, em uma sala de aula. Todo o processo, todo o caminho te leva a você ser outra coisa. Pasteurizado. Como é assim, né, na vida? A gente consome coisas porque as outras pessoas acham legais. Músicas, produtos, comidas que as pessoas consomem e a gente vai na onda. É natural do ser humano, não estou criticando, não. Eu também sou assim, em algum grau. Mas no futebol, alguma coisa fez com que a gente fosse diferente, sabe? Alguma coisa picou, né? Deu um gatilho na gente. Então, desde o início, a gente é minoria. Desde o início, a gente tem que se defender de uma série de acusações. Algumas coerentes, algumas verdadeiras. Mas tantas outras mentirosas. Quantas pessoas não se referem ao Fluminense como um cobertista? Muito mais do que ele foi. Racista. Se mediviado. Como é que isso bate na cabeça de uma criança de seis, sete anos? Isso aconteceu ao longo da vida da gente. E alguma coisa fez com que a gente se ligasse. E essa coisa, cara, deságua na arquibancada. Para mim, Vitor, Dedé e amigos, foi meu pai. Eu tenho uma gratidão enorme de lembrar de meu pai chegando em casa com a pastinha dele do trabalho. E eu, com a camisa do Fluminense, com meus sete, oito anos de idade. Porra, o cara não tinha nem tempo de beber água. Falou, vamos para o Maracanã, pai. Estava atrasado e tal. E ele cansado. Ele morreu cansado de fazer a questão de me levar. No carro velho, às vezes, acabava a gasolina. É a mesma história aqui. E como eu me senti no Maracanã, como eu passo essa reflexão olhando para trás, cara. Como isso importa na minha vida, sabe? Como isso importa. Como você, porra, aprendeu no Maracanã a ganhar e saber que a vitória de hoje, porra, é a derrota da semana seguinte, cara. Ou o contrário. Saber que a paixão que você joga ali, cara, às vezes é correspondida, às vezes não é. Saber que o teu ídolo hoje, porra, de repente está jogando no adversário na semana seguinte. É muita coisa diferente. É muita coisa que tira da zona de conforto. É muita coisa para a gente não gostar desse negócio chamado de futebol, onde, inegavelmente, você vai perder mais do que ganhar. Você vai ser muito mais vezes segundo, terceiro, quarto, quinto, último do que campeão. Mas, ainda assim, a gente insiste. Porque existe alguma coisa que faz essa ligação da gente ali na arquibancada. Que pode ser o pai de alguém, como foi comigo. Ou as filhas, quando eu olho, que choram pelo Fluminense. Quando perde, que ficam os tristes. E as pessoas na vida... O Dedé... Se me desculpem, gente. Se eu estou me alongando demais. Se o pessoal quiser sair, pode sair. O Dedé teve o prazer comigo. Uma coisa linda da história da minha vida. A gente jogava futebol ali em Ipanema, né? E a gente conhecia um cara lá que era um cara que morava na rua. Não posso nem dizer que ele morava numa barraca de praia. Porque nem isso era. Era um pedaço de... A gente dava uma barraca pra ele e daqui a três meses os caras levavam, a guarda levava. Que era o Daniel. Que era um mendigo mesmo. Cara que foi abandonado pelo pai, pela mãe. Não tinha família, não tinha nada. Não tinha emprego, não tinha nada. Tinha uma identidade muito da gasta. O cara vivia completamente à margem da sociedade. Um cara que não teve um pai pra dizer pra ele, pra torcer do Fluminense. Não teve um filho, não teve um irmão. Não teve um amigo. Porque as pessoas levam pra ele e corriam dele. Esse cara se ligou ao Fluminense como se fosse a coisa mais importante da vida dele. E era. Ele tinha três bermudas e dez camisas do Fluminense que as pessoas davam pra ele. E a gente conseguiu... fazer uma campanha na internet muito bonita e conseguiu dar um cartão de sócio pra ele. Ia comprar um carro de pipoca pra ele. Aí o Daniel morreu, foi atropelado. Na praia de Panema. Esse cara era Fluminense. Eu ficava olhando assim... Como é que esse cara é Fluminense? Por que esse cara é Fluminense? Esse cara nunca foi na arquibancada. Então, as coisas não se explicam, sabe? Não tem uma explicação. E a gente vive na arquibancada fora dela esperando dias como a gente vai ter no sábado. dias pra que a gente lembre pra vida inteira. Dias pra que a gente possa repetir pros nossos filhos, netos e amigos nos bares, em todos os lugares. Olha, no dia 4 de novembro de 2023 teve uma final de Libertadores no Maracanã que foi assim. E a gente conseguiu ganhar, cara. E a gente tinha um técnico louco. E o nosso time era bom pra caralho mas tinha esse cara meio velho. Pô, e o time do adversário era bom demais. E você conta aquelas histórias como eu conto de 95. Como eu conto outros títulos que eu vi. Meu pai me conta os dele que eu não vi. Isso é história. Então, a gente vai estar lá ou em casa, emanando essa energia. A gente está vivendo essa história. Eu agradeço muito ao meu pai por ter me feito torcedor do Fluminense. Eu acho que eu sou uma pessoa melhor do que seria sem o Fluminense. Quero que as minhas filhas sigam a paixão que eu tenho pelo Fluminense. Tenho muito orgulho de cada tricolor dessa cidade porque eu sei da dificuldade que é ser Fluminense. e uma admiração muito grande por todo mundo que batalhou por o ingresso que conseguiu e que batalhou por o ingresso que não conseguiu. E eu espero realmente que a nossa torcida honre e que o nosso time honre os cento e vinte tantos anos de história desse clube que, como eu disse, é muito maior do que a Libertadores mas que está na hora de ganhá-lo. Está na hora de ganhar. Então, eu queria fazer esse agradecimento ao meu pai que já está com oitenta anos e não vai poder ir comigo nesse jogo. Não aguenta. e a todos os pais filhos e mães que fizeram pessoas tricolores e que botaram de pé filhos tricolores netos tricolores e que hoje tem a possibilidade de fazer de ajudar o time que esse é o verbo ajudar o time a fazer história e fazer com que a gente saia campeão dessa Libertadores e que a gente volte aqui na semana que vem na outra semana já aproveitando o duelo com o Messi e depois com Guardiola e aí ninguém segura a gente, cara. Vamos para cima é acreditar é emanar boas vibrações não é duvidar a gente vai ser campeão a gente tem mais time a gente está jogando em casa a gente tem uma torcida foda a gente é grande pra caralho e a gente vai conseguir ser campeão em cima desse Boca na maior Libertadores de todos os tempos e não tem a menor dúvida disso amém vamos juntos obrigado obrigado